O advogado lá do sindicato de Rondônia, ele toca um pouco nisso, de que o Brasil fez questão de não ver os soldados da borracha. Porque é uma coisa tão escandalosa, e tu imagina como um deles diz, olha, teve gente que morreu sem saber que a Segunda Guerra tinha terminado. Enquanto os pracinhas foram recebidos como heróis, enquanto eles têm um monumento lá na terra do Flamengo e todos os restos mortais estão ali em túmulos de luxo, ou seja, os túmulos da selva eram jogar ali e cobrir com... Eu acho que se essa história fosse em um país desenvolvido, todo mundo saberia. Eu acho que os governos fizeram questão de esconder. A própria senadora, então, senadora Vanessa Graziottin, que é uma senadora do Amazonas, que está conduzindo aquela sessão lá e tal, e que ela fica surpresa. Ela já era branca, ela ficou mais branca quando o cara, porque nem ela, nem ninguém esperava aquela reação dele, mas é como uma outra pessoa diz, pô, o cara esperou 70 anos pra falar, ele não ia ser docinho de coco. Então, assim, ela fala que logo depois de Getúlio, Café Filho fez uma CPI, e a CPI constatou que os soldados, tá? E que mesmo assim, então, foi uma corrente de injustiça. Agora, com certeza, se essa história tivesse acontecido ou na França, na Itália, se saberia bem mais. E até hoje, imagina, a primeira vez que o cinema brasileiro aborda o tema é 2004, né? Quando Margarita Hernandes, que é a produtora do filme, que produziu também o Borracha para a Vitória, eu estava conversando com ela, tipo, porra, Margarita, que tema esse, pô, aquele, tu não guardou aqueles cadernos da Ariadne Araújo, dos soldados da borracha? Aí eu lembrei de caramba, porque é uma história do Ceará, né? Que aconteceu aqui. E se você for, principalmente no Nordeste, no Norte não, porque no Norte as pessoas conhecem a história dos... ou algumas conhecem, porque, por exemplo, tem um jogador de futebol, eu estou fazendo um filme agora, eu e o Jói Pimentel, meu parceiro elástico, que vai se chamar Vozão Coração do Meu Povão, que nós entrevistamos aqui o nosso santista predileto, Zanin, né? E nós entrevistamos um jogador que tem 23 anos, do Pará, e eu, por casualidade, eu, assim, não sei, eu digo, é, Leandro, tu sabe o que é que é um soldado da borracha? Ele disse, não, o que é? Aí eu fui explicar para ele. Então, é uma história praticamente desconhecida, que não está nos registros oficiais, que na literatura existem pouquíssimos livros, se chegarem a cinco, são muitos, existem algumas teses e tal, mas que não viraram livro. Enquanto, se você for ver no cangaço, existe mais de 200 livros, Padre Cícero, mais de 200 livros. O do Lira Neto trata, mas muito de leve. Então, a última pergunta será do Emílio, do Peru.